Obrigado por vir. Sem problema. Você fez sanduichinhos? É, tem de pepino com cream cheese, peru com framboesa e, não conta pra ninguém, mas eu tô esquentando o brilho no forno. Legal. O que que houve? Tá legal. Bem, eu tenho lido sobre os efeitos colaterais do uso de estrogênio e... Eu preciso que seja honesto comigo. Acha que meus seios aumentaram? Bom, é meio difícil dizer. Qual é, Raja? É só falar sim ou não? Mas eu não tenho certeza. Já sei. Dá uns pulinhos pra ver se eles balançam. Não, eu ainda não sei dizer. Ah, eu já sei. Faz um pouco disso. É sério isso? Quero a minha ajuda ou não? Tá. Tá, é. Tô vendo, tô vendo. Eles parecem... Eu acho que eles podiam estar maiores. Olha, mas eu aposto que se eu fizer isso, os meus vão balançar também. É, balançam mesmo. Deixa eu ver uma coisa. Oh, calma! Meus mamilos tão sensíveis. Ah! Desculpa, desculpa. Eu acho que é, talvez. Deixa eu sentir. Não, eu preciso mesmo de um sutiã. Mas eles estão bem firmes. Você tem isso ao seu favor. Você acha? É, é. São atrevidos. Obrigado. Eu precisava ouvir isso hoje. O Bri tá pronto. Êêêê! É! É! É!